Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mais um qualificado Demos um trato, um talento Caprichei pra você Vai descendo Não precisa judiar Pode ir reto Não precisa esgoelar Tem uns que tem que esgoelar Bota a ponteira melhor a mais Ficou no estilinho ali pra você forjar Você viu que espacinha Desencaixa toda vez uma avançadeira lá Ah, tem que falar pra você Descobri um negócio lá Pode ser Eu vi um vídeo lá O cara explicando lá Vou mostrar pra você O cara resolveu o mesmo problema Igualzinho esse fogão aqui Quando pega a estrada Dá uma puxada muito forte né Falta óleo nisso sabia Óleo nisso? É Menos mal né AERA... É... É... Vai lá Vamo ver Vamo ver Saiu? Saiu fora Saiu fora Pode descer aqui Vê se para para subir Para subir ele saindo Constelente É? Isso Olha a minha camisa arrumando Vai até o finalzinho Parada da hora também É, da hora Chique E aí? Olha o bico louco lá Da hora Da hora